Esse caminhão aqui era do meu pai quando ele tinha a minha idade. E com isso eu vou tocar uma música em homenagem a todos os caminhoneiros do Brasil. E com isso eu vou tocar uma música em homenagem a todos os caminhões do Brasil. E com isso eu vou tocar uma música em homenagem a todos os caminhões do Brasil. E com isso eu vou tocar uma música em homenagem a todos os caminhões do Brasil. E com isso eu vou tocar uma música em homenagem a todos os caminhões do Brasil. E com isso eu vou tocar uma música. E com isso eu vou tocar uma música. E com isso eu vou tocar uma música.